Bem-vindos a mais uma aula de ciências, aula paraeja. Eu sou a professora Karine Brandão. A nossa aula de hoje tem como tema nós e nosso território, ecossistemas brasileiros. Então nós temos algumas coisas para tratar hoje, tá? Trago então a imagem aqui, né? A figura de Matilda Modenhauer, que ela foi importante no estudo sobre o cianeto e como tratar pessoas que foram envenenadas com cianeto, né? E dentro dos seus estudos, o que aconteceu foi que todos os estudos que ela fez foram atribuídos os méritos a um homem, né? E aí então ela faz uma carta reivindicando os seus estudos, né? A sua autoria. E ela traz uma parte, né? Eu trago aqui um trecho da carta que diz o seguinte. Parece-me que na era moderna, quando há tantas mulheres capazes neste país, educadas e treinadas para a liderança, não apenas entre as mulheres, mas também os homens, que é uma decisão reacionária muito curiosa da parte dos que estão no poder voltar ao costume antigo de considerar um homem como o único capaz de liderar um grupo de mulheres. Olha que forte, né? Que interessante. E é para trás desse trecho para que a gente cada vez mais observe as mulheres ao nosso redor e perceba que as mulheres elas fazem ciência. Nós temos muitas mulheres na ciência, nós temos muitas mulheres na pesquisa, em cargos importantes. O que a gente precisa? A gente precisa de representatividade. A gente precisa de ver cada vez mais essas mulheres, né? E principalmente mulheres negras, né? Para quê? Para que cada vez mais nós trabalhemos dentro de um lugar, de um mundo mais equânime, né? Mais igual, mais respeitoso, mais justo. E aí, para a nossa aula de hoje, eu trago essa música de Paulo Soares e da Terceira Cidade, né? Da banda Terceira Cidade, se chama Catinga. Olha que interessante essa música, né? Ela traz várias características e várias estruturas de seres vivos que fazem parte desse nosso bioma, né? Do bioma da Catinga. Ginipapo, a mata, a mata seca, esse céu azul e essa mata seca que quando chove, rapidamente floresce, rapidamente fica verde, né? E todos esses seres vivos que fazem parte do nosso cotidiano aqui, pensando que nós, né? Estamos em Feira de Santana, nessa faixa que é uma faixa de transição entre a Mata Atlântica e a Catinga, mas que tem muitas características dessa Catinga, né? Não é por acaso que nós somos chamadas da Princesa do Sertão, né? Abrimos as portas para esse espaço, né? Para esse bioma. E aí, quais são os objetivos da nossa aula? Primeiro, caracterizar os principais ecossistemas brasileiros, correlacionando essas características, a flora e fauna, e a gente já viu, né? Que a flora é toda essa região, todos os vegetais, toda essa vegetação, as plantas de um ambiente, e a fauna, os animais, né? Então, correlacionando essas características, a fauna e flora específica e aos aspectos culturais, dando ênfase aos ecossistemas de Feira de Santana e região. Segundo objetivo, justificar a importância das unidades de conservação para a preservação da biodiversidade e do patrimônio nacional, considerando sua diversidade. E aí, então, eu relembro, né? A nossa última aula, que vai ser interessante, importante a gente diferenciar esse conceito. Nós vimos sobre ecossistema. E nós vimos, né? Lá nos níveis de organização dos seres vivos, que os ecossistemas, eles são formados pela parte biótica, ou seja, pelos seres vivos, representada pelas comunidades, né? De um ambiente, e pela parte abiótica, não viva, né? Representada pelos fatores físicos e químicos do ambiente. E esses fatores físicos e químicos, como o solo, a temperatura, o ar, né? Os gases que fazem parte desse ar. A gente tem que pensar em luminosidade e o quanto todos esses fatores abióticos, eles impactam e estão interagindo e eles reagem também a esses fatores bióticos, aos seres vivos daquele ambiente. Então, relembrado, né? Esse conceito de ecossistema que vai ser importante, a gente, então, vai pensar aqui algumas músicas, né? E os biomas do Brasil. E olha só, eu trago essas três músicas, tá? Uma falando sobre o bioma, né? A Amazônia, outra sobre a Mata Atlântica, e um pouco mais sobre a música que nós acabamos de, a Pró acabou de ler, o trechinho dela, né? Sobre a Caatinga. E cada uma delas aqui, elas vão falar sobre os biomas, né? Do nosso país, tá bom? A música Amazônia, que é a música de Roberto Carlos, ela diz o seguinte, O solo manchado, feridas na selva, a lei do machado, avalanches de desatinos, numa ambição desmedida, absurdos contra os destinos, de tantas fontes de vida, quanta falta de juízo, tolices fatais, quem desmata, mata, não sabe o que faz, como dormir e sonhar, quando a fumaça no ar, arde nos olhos de quem pode ver, terríveis sinais, de alerta, desperta, pra selva viver, Amazônia, insônia do mundo. Olha que profunda essa música, né? E o que ela traz de mais impactante? Ela traz o quanto a gente não tem cuidado, né, desse bioma, esse solo manchado, manchado de quê? De muitas vezes do garimpo, né, de muitas vezes dessa poluição do solo, né, essa ferida, né, na selva, que é a lei do machado, desse desmatamento, que destrói a nossa floresta, né, além disso, né, e ele traz aqui, quem desmata, mata, mata aquele ambiente, mata aquela região, mata aquele ecossistema, né, não sabe o que faz. E essa fumaça que arde nos olhos, qual é essa fumaça que arde nos olhos? A fumaça das queimadas, né? O nosso país, principalmente nesses últimos anos, tem sofrido, né, esse bioma Amazônia e o Cerrado também, tem sofrido muito com as queimadas e o desmatamento dessas florestas, desses ecossistemas. E a gente tem que pensar sobre isso, porque impacta rapidamente e de uma forma muito direta esses ambientes, mas indiretamente todo o nosso país, toda a nossa população. Então essa música é um chamado pra que a gente cuide desse ambiente, que é nosso. E essa outra música, né, da Mata Atlântica, de Nengo Vieira, que ela diz o seguinte, quando Cabral chegou e aqui ele encontrou prata, beleza, ouro, pau, Brasil, e sem falar do índio, dono desse lugar, homem da nossa terra, não tem onde marar. O homem, quando você destrói e consome todos os recursos naturais da terra, que clama por socorro, chora e agonia, rio, diversidade, ar puro, água potável, e sem falar das plantas de uso medicinal, micos, micos, leão dourados, macacos, onças pintadas, todos correm perigo de sua extinção. Essa música também é um chamado, né, sobre as populações, né, os povos indígenas que ficaram sem terra e por que que ficaram sem terra e por que que é importante essa demarcação, né, desses territórios, desses povos indígenas. Porque antes dos portugueses chegarem aqui, esse, 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 nosso país já tinha dono e a gente precisa compreender isso, né, e a gente precisa ir para esse lugar de responsabilidade sobre a nossa história, né, e além disso, ele traz o quanto essa exploração, né, do ouro, das nossas belezas, do pau-brasil, né, que é uma planta característica aqui da nossa mata atlântica, né, desse nosso bioma, fala também sobre outros, das plantas medicinais, dos micos, leões, dourados, das onças pintadas, que fazem parte também, né, desses, desses nossos biomas, tá, e chamando a atenção para esse cuidado, para esse cuidado desses biomas que nós não estamos tendo. E nós já estamos vendo o quê? As consequências desse, dessa separação, dessa falta de zelo, dessa falta, inclusive, de responsabilidade nossa, social. E aí, né, continuando, então, né, a nossa música sobre a caatinga, ela fala sobre mais alguns outros seres vivos, né, que vivem aqui nessa região. Então, Juriti, Currupião, Rolinha, Rolinha, Fogo Apagou, Andorinha Voou, e Sariema Cantou, lá dentro da serra, Bente Vi e Beija Flor, lá detrás da serra, Bente Vi e Beija Flor. Então, mais uma vez, chamando a atenção sobre essa riqueza, né, da caatinga, porque também, muitas vezes, nós olhamos a caatinga como um bioma pobre, como um bioma que não tem diversidade, que não tem as suas características e a sua riqueza, né, e por que será, né, que o nosso bioma, o bioma mais próximo, mais próximo de nós, daqui do Nordeste, né, a caatinga, ele é tão visto assim, como pobre, como sem nada, que são os nordestinos, né, e como nós, nordestinos, somos vistos, por todo, pela maior parte, né, da nossa população brasileira, né, como também pobres, não bem vistos, que não tem diversidade, que muitas vezes não tem educação, e essa música, ela faz um contraponto a todas as outras duas, né, chamando a atenção de, não, nós temos diversidade, sim, nós temos cultura, sim, nós temos riquezas, sim, e que merecem, e precisam ser mais estudadas, e mais conhecidas, pelas outras regiões, do nosso país, né, e aí, eu trago, então, aqui uma diferença, certo, do ecossistema, para bioma, então, quando a gente fala de ecossistema, a gente está vendo a interação, dos elementos bióticos, e abióticos, e esses ecossistemas, eles podem variar, em dimensões, quando a gente vai pensar, então, em, então, se a gente pensa, por exemplo, aqui, né, num lago, a gente tem uma diversidade, a gente tem um ecossistema aqui, primeiro, porque você tem várias comunidades, né, desculpa, várias comunidades aqui, de plantas, de peixes, de micro-organismos, de, é, várias populações ao redor, também, desse lago, e que impactam nesse lago, então, temos várias comunidades, e os fatores abióticos, a água, solo, gases, temperatura, né, interagindo, a gente tem, então, um ecossistema, mas se a gente pensa, né, em uma maior dimensão, do conceito de ecossistema, né, a gente vai para uma dimensão mais ampla, a gente tem os biomas, e a gente pode pensar os biomas, então, como um conjunto de ecossistemas, só que um conjunto de ecossistemas, um conjunto de vida vegetal e animal, também, né, que tem, um agrupamento de vegetação, característico, daquele ambiente, daquela localidade, daquela região, e com condições climáticas e geográficas, também, que são semelhantes, então, quando a gente pensa em bioma, a gente vai ter um olhar, vamos dizer assim, mais para essa vegetação, para esse clima, e para essa geografia, né, esse relevo, daquela região ali, mais especificamente, tá bom? E vendo, então, um conjunto, uma obra-prima, né, vendo o geral, e não os microecossistemas, vamos pensar assim. E aí, nós temos os principais ecossistemas brasileiros, né, floresta amazônica, a zona de cocais, que está aqui nessa região, a Caatinga, né, que toma toda, boa parte do nosso Nordeste, os campos de Cerrados, né, então, o Cerrado, que fica mais no centro do nosso país, né, no Planalto Central, a Mata Atlântica, que, ela cobre, né, banha aqui toda a nossa região, aqui em Amarelo, desde o Rio Grande do Norte, até o sul do nosso país, né, só que a Mata Atlântica, ela, é um dos biomas que mais encolheu, né, devido, inclusive, a nossa, é, as nossas cidades, né, a nossa urbanização, é muito no litoral, e isso impactou profundamente essa região, esse bioma aqui da Mata Atlântica, né, nós temos também a vegetação litorânea, que é o do nosso litoral, que cobre todo o litoral brasileiro, a gente tem os pampas aqui no sul, né, e a Mata de Arocárias também aqui no sul, um pouquinho do sudeste, tá, então nós vemos aqui os nossos biomas, né, e ecossistemas brasileiros, e aí a gente pode observar também, ó, que nós temos algumas, é, espécies, né, que vão estar, é, características aqui, né, ser características desses nossos biomas, então, por exemplo, o mico leão dourado, na Mata Atlântica, por exemplo, o, é, lobo-guará, no cerrado, né, na caatinga, nós temos os, é, os lagartos, né, como, como, como característica, algumas araras aqui na Amazônia, né, então nós temos também animais, nós temos também uma fauna característica, desses biomas, desses ecossistemas, e aí, falando um pouquinho mais especificamente de cada um desses biomas, nós temos a Amazônia, né, fica no norte do Brasil, é uma floresta, tem como vegetação característica a floresta equatorial, com clima também equatorial, com grande umidade, chuvas constantes, né, e uma temperatura elevada, e muito diverso, né, a gente diz que a Amazônia, ela tem a maior diversidade do nosso planeta, né, a região com maior diversidade de vida, de seres vivos do nosso planeta, olha que interessante, olha o quão importante a gente cuidar desse bioma, né, a caatinga, tá no nordeste brasileiro, ocupa 11% do território nacional, tem um clima tropical semiárido, a vegetação é xerófila, o que é essa vegetação xerófila, né, ela tem essa característica de resistir a esse ambiente, a esses períodos de seca, né, principalmente porque as plantas, né, tem uma característica, muitas delas ou são suculentas, que tem uma reserva de água, né, ou por elas perderem, né, suas folhas durante os períodos de maior seca, pra assim não perder tanta água. Cerrado, nós temos então a chamada de savana brasileira, né, grande parte da região centro-oeste do nosso país, pega um pouquinho do nordeste, sudeste do país também, no verão, verão úmido e o inverno seco, né, árvores pequenas, tem galhos mais retorcidos, e as folhas, elas vão cair também, né, o processo de caducifolha, só que no outono, tá, diferente aqui na Caatinga, que vai ter uma perda das folhas, mas nos períodos mais secos. A Mata Atlântica, né, a floresta tropical fica na Mata Atlântica, é a mais devastada do nosso bioma, mais devastado do nosso país, fica nessa região litorânea, né, do Piauí, vai do Piauí ao Rio Grande do Sul, tem grande diversidade de plantas e animais também, tem uma riqueza muito grande de biodiversidade. Os pampas, né, fica no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, num clima subtropical, que é frio e seco, né, característico daquela região, dessa localização geográfica, né, onde essa vegetação também, e esse bioma vai estar localizado. E o Pantanal, o Pantanal é a maior planície inundável do país, né, está localizado nos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, tem um bioma influenciado pelos regimes dos rios, por quê? Porque tem o período das cheias, em que os rios, eles vão aumentar o seu volume, se expandir mais, e tem o período das secas, em que vai ter uma diminuição, né, vai ter, vai ser o período, então, característico de uma redução desse nível dos rios, e isso faz com que a vegetação e os animais que vivem nessa região, eles estejam adaptados a esses regimes dos rios. E aí, alguns dados, né, fute aqui do mundo da educação. A Mata Atlântica e o Cerrado são considerados hotspots, né, o que significa isso no mundo, né, o que significa isso? São ambientes com grande diversidade, mas também com grande ameaça, né, são biomas que têm uma diversidade grande, mas que sofrem, né, por queimadas, por extinção dessa diversidade, desses animais, desses seres vivos que estão lá, sofre por queimadas, por desmatamento, né, por ocupação de nós, humanos, né, então, tudo isso faz com que, ao mesmo tempo, tenha essa riqueza nesses biomas, eles sofrem grandes ameaças. É, a Amazônia, um outro dado, agora, do WWF Brasil, né, Amazônia e o Cerrado somam mais de 96% do desmatamento do Brasil, do nosso país. Então, é um número muito assustador de desmatamento, né, de perda dessa nossa vegetação, e junto com a vegetação, os animais, as, os protistas, os fungos, as bactérias, né, que vivem também daquela região, também vão, é, se extinguindo, né, isso, inclusive, faz com que a gente não tenha nem tempo, de saber, e catalogar, e saber quais são as espécies que estão lá. Porque, ao mesmo tempo que há uma diversidade gigante nesses espaços, nós temos também uma ameaça dos desmatamentos e queimadas, também, em grande proporção. O Brasil, então, né, vendo aqui as proporções, o Brasil perdeu mais de um milhão de hectares de vegetação nativa em humano. Isso, significa, se a gente faz uma comparação, né, é oito vezes a área da cidade de São Paulo. Então, por ano, é como se nós estivéssemos perdendo oito vezes a área da cidade de São Paulo em biodiversidade. Por quê? Devido ao quê? Há esse desmatamento, há essas queimadas, há esse avanço, né, do agronegócio nessas regiões que deveriam estar sendo preservadas, que deveriam estar sendo cuidadas por nós. E aí, devido a todos esses impactos ambientais dessa ação humana, existe a necessidade, então, da gente pensar em unidades de conservação. E o que é que são, né, essas unidades de conservação? Para que elas servem? Elas foram pensadas, né, para que sejam espaços onde exista a manutenção da diversidade, da biodiversidade, a proteção dos seres vivos que estão ali e daquele ambiente, né, a preservação também deles e a restauração de alguns ambientes que já estão em parte devastados, mas quando a gente constrói ou implanta uma unidade de conservação ali, aquele ambiente, ele pode ser restaurado, né, a recuperação dos ambientes também, o incentivo a pesquisa, ao estudo, a promoção da educação ambiental, a promoção de mais pesquisa, de desenvolvimento tecnológico para que a gente possa preservar mais, para que a gente possa manter a diversidade, para que a gente possa fazer uma recuperação, uma restauração desses ambientes. Para que, Pro? Para que a gente consiga fazer com que as gerações futuras, elas também tenham contato a um ambiente saudável, a uma diversidade para que nós não façamos com que todo o ambiente, toda a natureza, toda essa riqueza desses biomas, desses ambientes, eles não se percam, né, e as próximas gerações, elas nem tenham a possibilidade de ter acesso, que é um direito delas também, como é um direito nosso de ter esses ambientes preservados, mantidos, cultivado, né, restaurado. E aí, então, as unidades de preservação, de conservação, elas vêm como uma estratégia de proteção, proteção desses ambientes, que nós já vimos que estão sendo cada vez mais deteriorados por nós, né, infelizmente, por nós seres humanos. E aí, para a gente pensar aqui na Bahia, né, aqui é o mapa da Bahia, se a gente pensa, cada um desses pontinhos em vermelho, em verde, marrom, né, cada um deles aqui são unidades de conservação, tá, essas unidades de conservação existem diversas classificações, diversos tipos, tem unidades de conservação das tradições, das culturas também, então a gente tem unidades de conservação que são quilombolas, que são dos povos indígenas, né, para a gente preservar a história, a cultura, as tradições dessas populações, dessas pessoas, né, e também dos ambientes, né, e aí eu trago então aqui, ó, a estação ecológica do Raso da Catarina, aqui na Bahia, o Parque Estadual da Serra dos Montes Altos, nós temos também o Parque Estadual do Morro do Chapéu, e a Chapada, o Parque Nacional da Chapada Diamantina, tá, então são algumas imagens aqui dessa riqueza, né, dessa biodiversidade que nós temos e que estão sendo preservadas nessas unidades de conservação, que precisam cada vez mais ser mais cuidadas, mais preservadas por nós, né, mais pesquisadas e mais também recursos precisam chegar nesses ambientes para que a preservação, o estudo, o cuidado, a manutenção, ela realmente exista, ela realmente se mantenha. Tranquilo até aqui, tudo certinho? E a gente pode observar também, né, nessas imagens existe uma beleza cênica, né, uma beleza que também precisa ser preservada, porque quando a gente observa essa imagem, por exemplo, do Parque Nacional da Chapada Diamantina, nossa, que lugar lindo, né, dá uma sensação de bem-estar, né, e isso então faz com que a gente observe que a gente também precisa preservar as tradições, preservar as culturas desses ambientes, preservar esse ambiente, preservar essa beleza cênica, né, então, quando a gente pensa nessas unidades de conservação, a gente está indo além, né, está indo para além do que, simplesmente, a gente precisa cuidar da natureza, a gente precisa cuidar da natureza por diversos motivos, né, primeiro porque a gente, se a gente não conhece, e por isso da importância do estudo, da pesquisa, se a gente não conhece, a gente não cuida, a gente não preserva, né, então a gente precisa conhecer, mas para que a gente precisa, possa conhecer, a gente precisa estudar, a gente precisa ter pesquisadores, então ter um incentivo para pesquisa, para ciência, para que haja novas pesquisas, novos estudos, inclusive porque nesses ambientes, né, nesses biomas, nessas unidades de conservação, que também estão ali, às vezes, cura para as doenças que nós vivemos, nós temos, né, na atualidade, nesses ambientes também que a gente consegue pensar, é, fora da caixinha, né, desse lugar, desse mundo um pouco, dentro do, da ideia do lucro e a gente pensar em outras formas de viver e de conviver com essa natureza e de conviver com esse ambiente. E aí, então, resumindo a nossa aula, nós temos, né, vamos diferenciar ecossistemas, nós diferenciamos os ecossistemas de biomas, né, e dentro dessa diferença dos ecossistemas de biomas, nós vimos o que? Que ecossistema, ele é um conceito mais amplo, né, dessa relação entre os fatores bióticos e os fatores abióticos, né, e nós vimos o que dentro dessa visão, desse conceito mais amplo, né, que quando a gente pensa esses ecossistemas, né, de uma maneira macro, de uma maneira mais ampla, a gente tem um olhar mais centrado na fauna, na flora, no refleto, no clima de uma determinada região, isso faz com que a gente, então, classifique como um bioma e a gente, então, perceba que o bioma, ele, na verdade, ele vai ser o que? Ele vai ser essa, esses diversos ecossistemas em uma determinada região, tá? E a gente viu os principais biomas brasileiros, né, nós vimos a Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa, Cerrado e Pantanal. Agora é a sua vez de pesquisar um pouco mais, de fazer as atividades, de tirar as dúvidas com o professor, né, ou professora, de buscar mais informações, acha interessante essa aula de hoje? Vai buscar um pouco mais na internet, nos livros, né, vai pesquisar um pouco mais sobre os biomas. Agora, eu fico por aqui, agradeço, peço que se cuidem, peçam que bebam água, peçam que usem máscara e qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Tchauzinho, até uma próxima aula.